Fortaleza de Jesus e nessa tarde de louvor Quero convidar agora outro grande adorador Ele é amigo de André, louva com todo fervor Canta muito, toca bem, é grande compositor Por isso a glória de Deus tá cobrindo esse setor Vamos chamar o Levita, que louva com tanto amor Convido o calizo aberto para adorar ao Senhor Fortaleza de Jesus e nessa tarde de louvor Só posso estar aqui Só posso estar aqui pela graça e a misericórdia Eu vou muito além pela graça e a misericórdia Meu Senhor comigo escreveu meu nome na palma da sua mão Na sua mão Hoje eu tenho o nome do livro da vida e da salvação Canta, dedê, canta, dedê Tudo mudou, mudou, mudou Deus me salvou, me salvou, me salvou Hoje sou de Jesus, 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 Não posso estar aqui Pela graça e a misericórdia Misericórdia Eu vou muito além Pela graça e a misericórdia Deus sonhou comigo e escreveu meu nome na palma da sua mão Da sua mão Hoje eu tenho nome no livro da vida e da salvação Canta aí, bebê, eu desço você Vai, vai, vai Tudo mudou, mudou, mudou Ele mudou a nossa vida Deus me salvou, salvou, salvou Canta, canta, leco Hoje sou luz, sou luz, Jesus Sou luz, sou luz, sou luz Sou luz, sou luz, sou luz Sou de Jesus, Jesus, Jesus Eu sou luz, sou luz Eu sou luz, sou luz, sou luz Eu sou luz, sou luz Sabe irmão, é o seguinte, joga a mão do céu e vem Fortaleza cheia do Espírito Santo de Deus A glória do Senhor está presente aqui É só sentir e ver O sol está quente e o poder do Espírito Santo aquece o coração do povo e fortalece Que beleza, Dedé Povo cheio do Espírito Santo Eu te amo, meu irmão Eu te amo, meu irmão, tanto assim Eu te amo, meu irmão, tanto assim Eu te amo, meu irmão, tanto assim E esse amor vai mais além Vai além de tudo o que pensamos De tudo o que sonhamos Eu te amo, meu irmão, tanto assim Você sabe bem, Dedé Eu tava doido Quase joguei minha vida fora Doidão Nas loucuras desse mundo Eu sei, eu sei, eu lembro O Espírito Santo veio O poder dele me chamou E hoje é o sol Cheio da glória dele Sai do céu Sai do céu Sai do céu Sou de Jesus No Deus Seção Seção Deu céu Oh, 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 oh Oh, 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 oh